Olá, meu nome é Paula Magalhães e eu sou nutricionista graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fui convidada pelo Magic Hair para apresentar o melhor produto sobre a sua composição nutricional e os benefícios que ele confere para a saúde capilar. Você sabia que a saúde dos cabelos está diretamente relacionada à nutrição? Porque se nosso organismo não recebeu os nutrientes adequados na quantidade certa, como que o nosso cabelo vai conseguir crescer forte e saudável no mesmo? Hoje em dia, na correria do dia a dia, muita gente acaba recorrendo a fast foods ou preparações pouco nutritivas, o que acaba gerando uma oferta inadequada de nutrientes para o nosso organismo. E isso faz com que o corpo emita alguns sinais de que algo não vai bem, como a queda e o enfraquecimento capilar. Pensando nisso, o Magic Hair criou uma formulação composta por 12 vitaminas e 5 minerais, que vão complementar uma alimentação saudável e vão criar um mecanismo de ação de dentro para fora do corpo. A vitamina A, por exemplo, ela ajuda as glândulas da pele a promover a hidratação no couro cabeludo, promovendo um crescimento mais saudável para o cabelo. Já as vitaminas do complexo B auxiliam no transporte de oxigênio e nutrientes para o couro cabeludo, estimulando o crescimento dos filhos. A vitamina E, assim como a vitamina C, é um poderoso antioxidante que ajuda a combater o estresse oxidativo. Além disso, estimula a síntese de colágeno, que é um componente muito importante na estrutura do cabelo. Já os minerais, como o ferro e o zinco, estão relacionados com o transporte de oxigênio para as células, o que também auxilia no crescimento capilar. Com uma alimentação balanceada e agidinha do Magic Hair, seus cabelos terão muito mais força, evitando a queda e acelerando o crescimento. E aí, bora ter aquele cabelo dos sonhos? Adquira já seu Magic Hair!